Boa noite. Marcilene, Maria do Socorro chegando agora, bem-vindas. Vamos continuando aqui, pessoal. Vamos falar então da Angrecon Sesquipedale. Gente, hoje... Mais conhecida como... A Wanda, Dama da Noite. Isso aí. Pessoal, hoje eu trouxe algumas fotos diferentes da floração, tá? Porque, pra ser sincero, essa foto da floração aqui, ela não faz muito jus, não é? Ela é uma foto meio... Tá meio chinfinho. É porque ela dá mais flores. Dá mais flores, exatamente. Então, o que eu fiz hoje, gente? Eu tava pensando nisso agora à tarde e falei, eu vou pegar uma foto que tenha mais coerência com a planta, tá? Ela tem uma floração super clara. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa nessa foto aqui. É, eu já prestei. A história que eu já conto, já tem uns 10 anos que eu conto essa mesma história, tá? Ah, não, não. O que você ia falar? Eu prestei atenção na folha manchada e cortada, assim, viu? Ah, sim, também. O vegetal castigado, mas ela floresce mesmo assim. É, isso aí que a Débora tá falando é importante, tá? Ó, presta atenção lá na foto. Sim. Eu vi isso também. Ela é uma planta, gente, que pra poder ver uma floração legal, ela precisa de muita luminosidade. E, consequentemente, isso com o passar dos anos, deixa o vegetal um pouco mais castigado, tá? É isso que a Débora tá comentando. Pessoal, vamos lá rapidinho, ó. Presta atenção nessa foto. Vocês estão vendo um tubinho comprido que ela tem por trás da folha lá, por trás da flor? Um tubinho verde que vai até lá embaixo? Quem estiver vendo, marca aí no chat, tá bom? Parece uma estrela cadente, a Ruth Rocha falou. Verdade, coisa mais linda. Gente, como que pode, né? Uhum. Só o Darwin que eu ia explicar. É. Ai, ai. Vocês estão vendo, né, gente, um tubinho aqui bem comprido, ó. Hoje eu vou contar a história. Faz tempo que eu não conto a história. Tá vendo? Tá bem aqui, ó. História da carochinha. História da carochinha. Tá? Você tá vendo esse tubinho aí? Gente, olha só que coisa fantástica, tá? Essa planta, ela é uma planta, se eu não me engano, é de Madagascar, tá? Isso. Ela é de Madagascar. O que que acontece? É. Darwin. Charles Darwin, que é o cara lá que estudava evolução das espécies e tal, não sei o que, ele encontrou essa orquídea na natureza, tá? Ela é conhecida também como a orquídea de Darwin, que é o cara que desenvolveu toda aquela teoria da evolução das espécies lá, um cientista aí de 100 anos atrás, tá? O que que acontece? Olha esse tubo que tem, na verdade, gente, ela é o tubo onde fica a polínea dela de semente. Então, o Darwin achou essa planta na natureza e a polínea, ela fica lá no final desse tubo todo aí. E aí, o que que o Darwin percebeu quando ele encontrou essa planta? Que um inseto normal não conseguiria retirar as políneas pra levar pra outra planta e fazer a semente, certo? Por exemplo, na catiléia, olha só, vamos, vamos, já, tamo aqui, já vamos. Por que que eu não gosto dessa história? Essa história é muito comprida. É comprida, é maravilhosa essa história. Pessoal, o Angrecon tá na promoção por apenas R$39,90. R$39,90. Tá vendo, gente? Então, aqui na catiléia, no labelo, tem a polínea, tá? A abelha, ela entra aqui no labelo, bem na beiradinha, já retira a polínea pra poder fazer a semente, tá? No Angrecon, o que que acontece, ó? No Angrecon, ele vai ficar lá no fundo daquele tubinho, tá? Então, Darwin imaginou que na época deveria existir um inseto que tivesse a língua bem comprida pra poder pegar a polínea lá no fundo, tá, gente? Então, ele imaginou que isso fosse acontecer, já que ela é bem comprida, mas ele não encontrou. Ele estava vigiando a planta. Ele não encontrou na época a tal do inseto que tinha essa língua comprida. O cara morreu sem ver o inseto, na verdade. Sério? Sério. Não foi ele que percebeu. Não perceberam. Depois de anos e anos que ele já tinha morrido e tinha chegado a essa conclusão, eles encontraram uma mariposa lá em Madagascar, que tem a língua muito comprida. Ela tem 20 centímetros de língua. A língua dela fica enrolada pra a língua dela conseguir entrar aqui e ir lá no fundo do tubinho pra retirar a polínea pra poder fazer a semente, tá? Fazia uns três anos que eu não contava a história, então acho que vale. Daqui a três anos eu conto de novo. Certo, gente? Então ela tem essa curiosidade, é uma orquídea muito especial e como ela é polinizada por mariposa, por que que ela é conhecida popularmente também como Orquídea Dama da Noite? Porque o perfume dela, a maior intensidade acontece à noite, que é pra poder chamar essa mariposa. É um perfume muito, muito forte, tá bom? Muito gostoso. Muito bom, muito, muito bom o perfume dela. Certo, pessoal? Então tá aí, ó. Eu trouxe algumas outras fotos pra gente poder ver melhor a floração, ó. Ela floresce em cachos. Eu acho que uma foto como essa daqui, ele ilustra melhor a floração da Angré com sesquipedale. Porque aquela foto realmente não tava mostrando o real assim, tá vendo? Então ela floresce dessa forma. Olha essa aqui, dá pra ver legal, ó. Tá? Então é isso aqui que vocês podem esperar da floração da Angré com sesquipedale, tá? Olha aí, gente. Tá vendo? Ó. Olha aí. Cultiva como vanda. Você vai cultivar ela como se fosse uma vanda, tá? Bastante luminosidade e ela gosta de bastante umidade, tá? Não é obrigatório cultivar no vaso. Você pode cultivar ela com raízes expostas. E depois de ter explicado toda essa história, o vegetal tá aqui, tá? Então tá aí, Angré com sesquipedale, tá? Vai muito bem em cachepô. Vai bem em cachepô. Tão de fio de árvore. Ela tem alguns detalhes na folha, tá, gente? Porque é uma planta velha, tá? É uma planta já bem antiga. Ela não tá na primeira floração. Já floresceu várias vezes lá no produtor. Ó. Tá com haste floral. Todas elas estão com haste, tá? E tá por apenas R$39,90 essa orquídea aqui toda especial, tá? Muito, muito legal a Angré com sesquipedale. Chegou na sua casa? Se quiser, pode tirar do vaso e cultivar ela direto, pendurada, tá? Vai bem, não tem problema. Falando numa linguagem simples pra iniciantes, o que a gente recomenda? Colocar ela num local bem claro, tá? Precisa ser fora de casa, de preferência. Não pode tomar sol direto, pelo menos nesse momento de adaptação, que chegou no novo ambiente, que é a casa de vocês, tá? Pessoal, se possível, reguem ela todos os dias, que ela precisa de muita umidade. E a adubação, acho que é um capítulo à parte, assim. Se você quiser colocar um adubo, pode ser o orgânico ou também o foliar. Quem tiver mais experiência, pode usar o adubo de liberação lenta, tá bom? É super fácil. Super tranquilo. Pessoal, falando sobre adubação, ficou na dúvida, é iniciante, não sabe como fazer? Regra básica. Escolhe um adubo próprio pra orquídeas e segue a orientação do fabricante. Fabricante, escolheu o adubo próprio pra orquídeas, seguiu a orientação do fabricante, só alegria, tá bom? Cuidado com as receitas malucas que vocês encontram na internet afora. Certo, pessoal? Então tá aí, Angré com Sesquipedale R$39,90 com haste. Todas estão com haste, tá, pessoal? R$39,90.